A TV Sucesso, afiliada da banda em Goiás, segue ampliando sua grade de programação, contratando profissionais e investindo em suas emissoras espalhadas pelo Estado. O canal goianiense anunciou na quarta-feira, 16 de outubro, em seus perfis nas redes sociais, a estreia do Brasil Gente Goiás e o retorno do jornalista, radialista e apresentador Anderson Magrão, que já passou pela TV Cidade Araguari, TV Goiânia, TV Meio e diversas outras emissoras de rádio e televisão. Magrão apresentará de segunda a sexta-feira a versão local do jornalístico que trará os principais acontecimentos da região, com foco na segurança, transporte, saúde, trabalho e comportamento da população goianiense. O Brasil Gente Goiás estreia dia 4 de novembro, primeira segunda-feira de novembro, a partir das 17h30, a horário de Brasília, logo após a versão nacional do programa policial com o Joel da Atena, na TV Sucesso. Você poderá assistir na TV aberta e pelo canal da emissora no YouTube. Então vá lá e acompanhe o Anderson Magrão, dia 4 de novembro, segunda-feira, 17h30, na estreia do Brasil Gente Goiás. Sucesso, boa sorte para ele aí nessa nova empreitada aí, nesse novo desafio aí na TV Sucesso. As informações são do Alan Henrique Fala Mais Online, quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia está nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube, para você ler, ver, seguir, curtir, comentar, compartilhar e também se inscrever, arroba Fala Mais Online. Tchau!